Música Aqui estamos para mais uma rubrica do grupo em destaque na emissão do Cantinho do Folklore da Rádio Ondas de Portugal. Hoje vamos falar um pouco do historial do Rancho Folclórico e Cultural das Labradeiras de São Pedro do Bal, Arcos de Baldebês, no Alto Minho. A Associação do Rancho Folclórico e Cultural das Labradeiras de São Pedro do Bal foi fundada em 28 de dezembro de 1983, com o objetivo de preservar as tradições, usos e costumes da freguesia do Bal, no Conselho de Arcos de Baldebês. Este rancho é composto por cerca de 60 elementos, com idades compreendidas entre os 3 e os 85 anos de idade. Faz parte do rancho um grupo de infantis, que também participam em todas as atuações, mostrando que já na infância se gosta de folclore. O que demonstra a dedicação com que até os mais jovens, habitantes desta freguesia, estão dispostos a preservar o seu rico património cultural. O que inclui não apenas os cantares e danças. Vamos escutar o primeiro tema deste grupo, com o título Nossa Senhora do Balde. A Associação do Rancho Folclórico e Cultural das Labradeiras de São Pedro do Balde. A Associação do Rancho Folclórico e Cultural das Labradeiras de São Pedro do Balde. A Associação do Rancho Folclórico e Cultural das Labradeiras de São Pedro do Balde. A Associação do Rancho Folclórico e Cultural das Labradeiras de São Pedro do Balde. A Associação do Rancho Folclórico e Cultural das Labrade de São Pedro do Balde. A Associação do Rancho Folclórico e Cultural das Labrade de São Pedro do Balde. A Associação do Rancho Folclórico e Cultural das Labrade de São Pedro do Balde. A Associação do Rancho Folclórico e Cultural das Labrade de São Pedro do Balde. A Associação do Rancho Folclórico e Cultural das Labrade de São Pedro do Balde. A Associação do Rancho Folclórico e Cultural das Labrade de São Pedro do Balde. A Associação do Rancho Folclórico e Cultural das Labrade de São Pedro do Balde. A Associação do Rancho Folclórico e Cultural das Labrade de São Pedro do Balde. Este Rancho não inclui apenas as tradições de grande relevância cultural. Como a cultura do linho e a produção de tecidos utilizando esta fibra como matéria prima. Cada um dos elementos do Rancho Folclórico e Cultural das Labrade de São Pedro do Balde. Tem a sua função bem definida na estrutura coletiva do Rancho. Alguns membros participam como dançarinos, outros como executantes, instrumentais, outros ainda como membros do coro. Os trajes que este Rancho demonstra nas suas atuações são o traje de domingo, o traje de noivos, o traje de monte, o traje de mordoma, o traje de ceifeira, traje de fonte e o traje de labradeira. Vamos escutar mais um tema do Rancho Folclórico e Cultural das Labradeiras de São Pedro do Balde. Este tema tem o título Cana Verde do Balde. Que bonita cantadeira e tem tão bom coração. Que bonita cantadeira e tem tão bom coração. Gustavo, que me dizesse, se tu me amas ou não. Gustavo, que me dizesse, se tu me amas ou não. Gustavo, que me amas ou não. Eu amo a minha vida, eu tenho a minha vida Tu trocaste-me por outro, e eu mais sei que eu me trocaste Tu trocaste-me por outro, e eu mais sei que eu me trocaste Pois eu quero que me digas, solto na troca ganhaça Pois eu quero que me digas, solto na troca ganhaça Tu trocaste-me por outro, e eu mais sei que eu me trocaste Pois eu quero que me digas, solto na troca ganhaça Pois eu quero que me digas, solto na troca ganhaça Fomos feitos um para o outro e o meu coração me diz Fomos feitos um para o outro e o meu coração me diz Na troca eu nada ganhei, só contigo sou feliz Na troca eu nada ganhei, só contigo sou feliz Na troca eu nada ganhei, só contigo sou feliz Na troca eu nada ganhei, só contigo sou feliz E não se abençoe, não mora, e tal vez que não se venda A minha vida, que me deslizou, a minha vida, não se venda As danças tradicionais do rancho folclórico e cultural das labradeiras de São Pedro do Bal São a Cana Verde do Bal, Chula, Vira da Nossa Terra, Vira dos Quatro Entre outras, a sua tocata é composta por concertinas, viola, cavaquinho, bombo, pandeireta, castanholas, rec-rec e ferrinhos Os seus usos e costumes são a matança do porco, as desfolhadas, as vindimas, os magustos, as janeiras, o carnaval e as marchas de São João O rancho folclórico e cultural das labradeiras de São Pedro do Bal tem desde a sua fundação atuado em várias festividades populares em todo o país E também em festivais de folclore, nomeadamente no Festival Internacional de Folclore de Vigo em Espanha E no Festival Internacional de Folclore de Bordeus e em Sant'Rompey, França Foi desta maneira que estivemos a divulgar mais um grupo de folclore Desta vez foi o rancho folclórico e cultural das labradeiras de São Pedro do Bal Arcos de Baldebês, no Alto Minho Para encerrar esta rubrica, vamos escutar o tema Cana Verde Saída Deixamos uma saudação a todos os elementos que compõem este grupo de folclore Bem haja por todo o vosso empenho e trabalho E é Deus que me vou embora, para a família despedida E Deus que me vou embora, para a família despedida Um abraço da amizade e muita sorte da viva Um abraço da amizade e muita sorte da viva Um abraço da amizade e muito cumpri uh Um abraço da amizade e muito cumpri uh Atrás do vinho do bão, o quarto do bão do bês Atrás do vinho do bão, o quarto do bão do bês E ao frente do vinho do bão, que vem me mandar a rir E ao frente do vinho do bão, que vem me mandar a rir O bão do sol é de prata, que o bão não pode ser O bão do sol é de prata, que o bão não pode ser E ao frente do vinho do bão, que vem me mandar a rir E ao frente do vinho do bão, que vem me mandar a rir E ao frente do vinho do bão, que vem me mandar a rir E ao frente do vinho do bão, que vem me mandar a rir Mas sim, cresci no baile, estou no baile para toda a vida. Você não é estudante do coração, você não é estudante do coração. Eu Welcome, No Brio, Porto. Eu tenho a trocação, eu bloguei esse dado do coração, eu estou no Força, eu tenho a trocação. Legenda por Sônia Ruberti